Oi, eu sou o Carlos. E eu sou a Flávia. Nós somos o canal Planos e Fugas. E esse é mais um vídeo da nossa série Making of de um livro. Então, no último vlog nós falamos... No último episódio. No último episódio. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre a estrutura da história em três atos, né? É, três atos. De maneira geral, né? Sim. O que a gente pode fazer? A gente decidiu deixar a jornada do herói, né? Que é a maneira como a gente vê a história de forma mais refinada, né? A gente vai falar em um outro vídeo, que vai ser um vídeo maiorzinho, né? Pra gente detalhar esses estágios melhor. Hoje, então, a gente vai partir dessa estrutura em três atos para a construção das cenas. Como é que, pelo menos, a gente faz pra escrever essas cenas? E é agora que a gente termina o trabalho em conjunto e começa a trabalhar cada um do seu jeito. É, mas essa construção de cenas é, assim, uma das partes que a gente faz de um dos que eu mais gosto. Porque é nesse momento que a gente põe mais detalhes na história que a gente está escrevendo. Então, o storyline, ele é feito de cenas. Cenas do início até o final do livro. Mesmo que faltem, mesmo que tenham lacunas, mas a gente procura sentar e dividir aquela história que a gente fez, os três atos, em cenas. E aí, as cenas, a gente começa a pensar mais sobre cada personagem, começa a pensar mais sobre o mundo, começa a detalhar mais tudo isso. E é muito bacana essa construção, porque a gente já faz a cena, que normalmente é um parágrafo, cada cena. E a gente faz já imaginando as curvas, o entrosamento do que que acontece, se vai ser em primeira pessoa, se vai ser em terceira pessoa. É, de maneira prática, a gente já determina nas cenas, assim, onde o personagem está, o que que ele está fazendo, né, com quem que ele está e pra que que serve essa cena. Isso é a pergunta principal que a gente vai fazer. Ah, o personagem está andando de skate na pracinha meia-noite, mas pra que que vai ter essa cena na história? Ah, essa cena é pra mostrar que ele tem um melhor amigo que só aparece à noite pra dar informações pra ele sobre... Nunca em um livro exige uma cena à toa ou um detalhe à toa. Isso é uma coisa que a gente sempre procura obedecer. É essa regra de não colocar nada no livro que o leitor observe e que depois aquilo não sirva pra nada. Pra história ficar mais enxuta e pra história ficar mais elegante, ficar uma coisa mais legal, né. Você não vai ter... não vai parar pra descrever com detalhes um certo ambiente que não vai ter importância nenhuma pra trama, né. Lógico que tem certos enfeites, mas é tudo na medida pra enriquecer a história, mas o suficiente pra não entediar o leitor com passagens que eu vou levar na água. Então, se você botar, por exemplo, um objeto ou algo que depois não vai ser usado, e aí o leitor pode prestar atenção naquele objeto e falar... Opa, isso aqui serve pra quê? E depois ele acaba... É, existe uma terminologia que são as armas de Checo, que ele fala mais ou menos assim, né. Se aparecem armas no primeiro ato, essas armas vão ser disparadas em algum momento da história. Então é mais ou menos isso. Isso serve pra qualquer coisa, uma frase dita, um objeto encontrado... Se você bota numa cena que o personagem é bom em jogo de cartas, né, esse jogo de cartas, essa coisa, tem que servir pra alguma coisa... Essa habilidade vai ter que servir. Ou durante essa cena vai acontecer alguma coisa importante. Então é sempre pensar assim, essa cena tá ajudando a contar melhor a história ou tá descrevendo melhor o personagem? Se não tá acontecendo nem uma coisa nem outra, é melhor cortar a cena. Por mais bonita que ela seja, por mais que seja uma ideia super interessante... Aí não pode ter dó. É. Tem que contar. Por mais que seja uma ideia genial, mas se essa cena não vai ajudar a mover a trama pra frente... É melhor guardar. Sempre guardar a ideia que teve. É, de repente mais pra frente até usa, né, ou em outra história e tudo mais, né. Mas como é que a gente pensa nessa cena, voltando à nossa prática, né. Vamos pegar o primeiro ato, por exemplo, né. Separa ele, vamos dizer, em 17 cenas, em 13 cenas. E vai descrevendo, ó, nessa cena o personagem tá na sua cama, acabando de acordar. Pra que que serve essa cena? Ah, pra mostrar a rotina dele, pra mostrar que ele é pobre e tal. Como é que a gente pode mostrar que ele é pobre? Ah, mostra ele pegando uma conta de cima da mesa, desesperado, que não consegue pagar. Ou vem a mulher reclamando de alguma coisa. E nisso a gente começa a contar a história. Tá, corta pra quê? Aí corta pra um outro ambiente, pra um outro lugar onde vai ter uma nova direção da história. Ou com o mesmo personagem, ou com outros personagens que fazem parte da história. Geralmente, né, as cenas mudam quando mudam os personagens ou mudam o ambiente em que ela se passa, né. Mudou de ambiente, mudou de cena. Então, é bom ter isso em mente pra poder saber direitinho quando termina. E sempre ter em mente essa coisa da tensão, né. Se já sabe que vai haver um conflito no final do primeiro ato, sempre pensar que as cenas precisam ser preparadas pra que isso aconteça. Então, ir causando essa tensão... Essa é uma vantagem de planejar antes, né. Como a gente escreve já planejando as cenas, a gente já pode ir construindo essa tensão antes de começar a escrever. Quem escreve sem pensar em cenas assim, aí já depois da primeira escrita do livro todo, tem que voltar adicionando aquilo que ficou pra trás. Tipo, se lá na vigésima cena a pessoa tem a ideia, poxa, se o personagem mancar de uma perna vai ser mais interessante. Aí ela tem que ir voltando e adicionando essa informação desde o início do livro. Tipo, ah, no começo do livro começa com ele andando de esquerda, como eu tinha falado, opa, peraí, mas já não dá mais. Mas algo acontece, né, por mais que a gente tente planejar, sempre vai acontecer isso. Mas facilita muito mais quando a gente já planeja essas cenas antes de começar a escrever efetivamente. Mudança no percurso, né, acho que é difícil não ter, né. Porque a gente vai tendo ideias conforme vai escrevendo, certo. Importante que a cena tem que ter um clímax, né. Toda cena tem que ter a parte, tem que ir num crescendo, ela em si tem que ser assim. A cena é um mini livro. É um mini livro, né. Ela tem que ter início, meio e fim. Assim como o solo de guitarra na música é uma mini composição, né, você tem que pensar sempre... Hum, você está poético hoje. Tem que pensar sempre no contexto daquilo que está inserido, né. Então a cena também é como se fosse um mini livro, né. Ela tem que ter também um desenvolvimento coerente, um momento em que ela fica bem interessante, aquela desconstrução, ou então parar no gancho para poder emendar na outra cena, ou dar o suspense. Mas o escritor tem que pensar na cena como um organismo ali separado. Porque ela tem que funcionar sozinha. Não com relação ao entendimento, mas tem que funcionar como forma, né. Ela tem que ter uma forma coerente ali. Não pode ser só uma coisa jogada para a história ir para frente, né. Outra dica, pessoal, que a gente usa. Depois que a gente joga isso no computador, em cenas separadas, a gente ainda não fica satisfeito com isso. A gente usa um quadro branco, uma lousa branca, onde a gente enumera as cenas todas, de todos os atos. E ali a gente vai colocando, registrando as cenas que a gente já escreveu, as que faltam escrever, as cenas que faltam acrescentar algo ou para editar alguma coisa. É muito importante. Parece assim, ah, mas não é digital. Nós estamos no mundo digital, mas é válido. Nós temos aqui, no nosso escritório, um quadro e a gente registra isso. Funciona. Porque ali a gente acrescenta as cenas, se for necessário. E o mais importante, né. Um começa a saber o que o outro está fazendo. Um tem mais facilidade de saber o que o outro está fazendo. Outra coisa importante. Quando a gente enumera o quadro e coloca as cenas, já dá para ver ali, naquelas cenas que a gente detalhou, quem que vai escrever qual. Sempre assim a gente se identifica com um personagem aqui, outro ali. E aí a gente distribui isso e coloca as nossas iniciais para ver quem vai escrever qual. Mas sempre assim, no primeiro ato, quem vai escrever, para quê? A gente usa o Evernote para escrever as cenas. Então um está sempre olhando a cena do outro. Porque nem sempre as cenas são escritas em sequência. A gente pega uma cena, a cena 5, enquanto o outro está escrevendo a cena 8. Então a gente está sempre olhando e vendo o que o outro está fazendo. Porque as ideias, os detalhes, essas coisas ajudam e contribuem para que aquele que vai sentar para escrever a próxima cena, ou uma cena anterior que ainda não tenha sido feita, que isso contribua para que ele faça a cena e acompanhe a história que está sendo realizada. Vale dizer que até então a gente trabalha em conjunto. Quando chega nessa parte, cada um vai fazendo o seu, porque é mais prático e também porque um tem mais facilidade escrevendo um tipo de cena e o outro tem outra. E aí, daí para frente, como a gente já tem tudo planejado, cada um vai trabalhando nas suas, um revisa a cena do outro, sempre quando um acaba o outro está vendo. Porque, ah, você botou essa ideia aqui, essa ideia é interessante, vou puxar para a minha. Porque aí, de repente, eu estou trabalhando em uma sequência lá na frente, como ela disse, e eu posso puxar essas ideias que ela já bolou e já ir aproveitando. Escrever em parceria tem que ter isso, porque são duas mentes. Por mais que a gente trabalhe junto e pensemos de forma igual... Não é tão igual assim. Não é tão igual assim, é verdade. Senão não valeria a pena trabalhar. Pois é. Então, sempre um está complementando o outro. E aí, a gente fecha o primeiro ato. Fechou o primeiro ato com duas cenas, Aí nós vamos sentar, ler as cenas juntos e aí ver se está tudo direitinho, se as curvas dramáticas aconteceram, se a tensão está legal e se o conflito está bem preparado para ser resolvido no próximo ato. E aí, a gente vai fazendo dessa maneira até que a gente chega no que se chama de primeiro tratamento. Esse primeiro tratamento é a primeira versão da história contada do início ao fim que a gente vai imprimir e discutir sobre isso, reler e discutir sobre os pormenores. Isso aí já é um assunto para o próximo... É. Valendo que todo esse trabalho, até o primeiro tratamento, demora aí, pelo menos para nós, demora aí uns nove, dez meses. É. Aí vai variar do tipo de história, variar do seu ritmo de trabalho, da complexidade da história que você está escrevendo. Normalmente, nossas histórias são bem grandes. Então, demora um pouco mais. E também, a gente não é escritor em tempo integral. É. Então, também tem isso. Mas essa é a média mesmo de tempo que a gente leva para escrever o primeiro tratamento. Então, gente, é isso. Por hoje, encerramos. Prepare-se para o próximo vídeo da nossa série Making of de um livro. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.